Operacional de leilão de abertura do dia 29 do 3, na quarta-feira, dia com alguns indicadores econômicos. Geralmente dias com bastante movimento, indicadores e coisas do gênero, costumam dar boas entradas em leilão de abertura. 8h59, até esse momento estava bem equilibrado a briga aqui, não tinha sinal nenhum para a entrada em alguma das pontas. Aí começou a sobrar um pouquinho na venda, 8h59, eu costumo entrar nos leilões somente após as 9h, aí os compradores saíram da casinha, aí começou a sobrar lote na ponta compradora. Não virou as 9h ali ainda. Cobertura em um nível de preço, aí a cobertura ficou um pouco distante. Aí ficou na abertura de ontem, exatamente na abertura de ontem, a abertura de hoje. Cobertura em níveis de preço aqui, para caso precisar estopar, tem lote, ó. Compra, na ponta compradora, entrada 5, saída 6, para fazer uma gordurinha para começar o dia, um pontinho no cheio.